A CIDADE NO BRASIL Eu fui forçar pra prender a minha esquerda. Como é que a gente se entalha com a Antarctica, gente? Voltei. Obrigada, pessoal que tem fome. Obrigada. Eu adoro quando é sabatão que grita gostosa. Eu me sinto paniquete. Para, gente. Olha, em outra vida, eu quero vir mulher pra ser lésbica, sabia? Eu acho bonito, assim, buceta. Não, sinceramente, não acho. Eu acho que buceta tem muita carne. Um lábio, grande lábio, pequeno lábio. Lábio interior, lábio exterior. Beleza interna, beleza externa. Clitórios, escritório. Tem tudo junto, gente. Buceta que é uma coisa muito estranha. Eu fico pensando assim. Se cortasse uns lábios. Eu fico aqui, tipo trans carioca, né? Mais abertinho. Trans oeste que vai inaugurar daqui a um mês. Que o prefeito está falando no EQ, né? Que vai inaugurar. Eu, quando começar aqui as Olimpíadas, meu amor. Eu vou dar meu cu pra todo mundo. Vou dar meu cu. Vou passar cheque. E o meu cheque no final vai escrever. Seja bem-vindo ao Brasil. Eu vou ser a bicha mais conhecida. Eu vou ficar com o cu na porta do Maracanã, assim, ó. Entrada. Cadê a catraca? Ah, já perdi, cara. O esboque entrando. Não é apertadinha. Não é net. É tipo net. É wi-fi com cabo. Mas a banda é larga? Ah, larga aí. Não, não. A banda é larga ali. Olha, gente. Eu hoje ouvi Loura. Eu tive que vir realmente em homenagem à Carminha, gente. Que mulher maravilhosa. A mulher no cativeiro dando escândalo, né? Caralho, cadê meu queijo? Aquilo é coisa de viado. Que o viado está morrendo. Morreu, né? Eita... Essa vela não. Acende outra. A viado vai pro hospital de bom sucesso. E ela... O ar não tá funcionando. A bicha, ela dá sempre um close. E ela... Além. Além. Ela tá comendo frango, pessoal. É galinha? Ela... Chester. A bicha nunca vai... Sabatão não. Sabatão é uma coisa mais autêntica, né? A sabatão... Quem é que você tá comendo? Porra! Galento! Não é pernil? Que pernil, cara? Isso é... Costeleta. Dá uma gracinha. Uma gracinha. Eu... A gente vai fazer câmera por tudo quanto é lado. Para! Do... Do... Casal. Adoro casal. Do que eu. Deixa eu fazer um... Eu quero entrevistar. Vocês têm uma cara de casal sério. Estão juntos há quanto tempo? Onze meses. Onze meses. Quase um ano. Vocês fazem sexo há três? Não. Porque ainda estão na fase da paixão, né? Daqui a pouco... Um ano amanhã. Três? Não, meu amor. Eu fiz há oito. Eu fiz há oito. O que é isso? Isso é um público. Uma escola. Né? Imagina. Falar pra mim assim. Eu faço essa pesquisa. Que eu sou... Assim... Eu sou do IBGE. Existe entre vocês. Fixo. O passivo e o ativo? Não. Não. Todo mundo dá, né? Todo mundo dá. É. Eu sei. Eu sei como é que é isso. Porque eu acho que essa coisa de ficar só a bicha. Só tomando. Pá. 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 Onde é que ela te pega um diarreio? É bom ter essa possibilidade de variar. Não é isso? Né? E... Mas fala assim. Quem é mais passivo? Não. Isso eu tô querendo saber por causa da sensibilidade. Dizendo. Quem é mais passivo? Você. Você que tá de rosa. Você rosa não é a luz, né? É a luz da máquina. Eu tô vendo rosa. Tô peço. Também tô com uma lente sim, uma lente não. Caiu a outra lente aqui desse lado. Tô vendo você embaçado e ele nítido. Tô sentindo que ele é o ativo, sabe? Pé da penha. Ele fala isso por ruim, cara. Não, porra. Mas eu sou da penha. Eu sou viado transformista. Tu quer o quê? É 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 o quê? Eu sou de Stafford. É o quê? É o quê? Eu sou o de Quintino. O duomo de quem é feliz. O que é o virus? Ah, Leblon. Leblon? Tá solteiro? Ah, gente, meu sonho é conhecer Manuel Carlos Leblon, entendeu? Primeira vez que venha, já veio outras vezes Já veio? O que que sai do lebron pra vir aqui? Já que ele é vagar Oi? Vai virar um pouco Variar, né? Para, olha os viados do mal Gritando que a bicha é de Irajá A bicha é do divino É, tu vê, não pode ter uma bicha reta na borracha Ó, vamos assaltar ela Você é de onde? Olha aí, olha aí Você é de onde? Largo do tanque Você é mulher, seu chata Você é de onde? Largo do tanque também Você também, Largo do tanque Vila Valquêria Olha, tá todo mundo nas mediações Você tá perdido aqui Isso que tá fazendo aqui, caramba Sai do lebron pra vir Que isso, eu tô discriminando eu mesmo Eu quero discriminar a gente no lebron Ah, vai morar, calma Cê da puta, que pariu Vamos lá Eu vou voltar, hein Vamos dar sequência ao show Ai, meu pé tá fodido Trazendo para vocês